Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Hoje a resenha vai ser da nova coleção da Impala, Acalmamente. São sete cores e um óleo bifásico. Espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Então já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, sempre trazendo novidades de esmalte. E hoje a resenha vai ter comparação e também vou falar um pouco sobre esse óleo bifásico aí, que é novidade da dona Impala, tá? São quatro cores com furta-cor e três cores cremosas e o óleo bifásico, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Vamos começar com as cores cremosas, que é o Equilíbrio É Tudo, que é esse tom de nude perfeito, cobre com uma camada, gente. Ele é maravilhoso. E agora aplicando duas camadas, ele é um nude que combina perfeitamente. Essa linha tem uma leve fragrância, tá bom? Em todos os esmaltes. Na hora que você aplica, o cheiro fica bastante forte, mas depois que seca, o cheiro fica mais suave, tá bom? Mas se você tem uma comandação com o cheiro, você não vai gostar muito, tá bom? Então é assim que ficou essa cor Equilíbrio na luz artificial. E na luz natural, que é a luz que fica a cor mais real pra vocês, tá bom? E vamos para a comparação. Aqui temos o Sodorme da Vizela com o da Ana Hickman. O Sodorme, dá pra vocês ver no vidrinho que ele é mais claro e na unha ficou evidente. Ele tem um furta-cor, né? E o da Ana Hickman, no vidrinho eu achei bem parecido, mas depois que eu apliquei na unha ficou diferente. Ele ficou mais escuro. Então eu não tenho nenhum nude parecido com esse da Impala. A próxima cor é o Sem Stress. Esse tom de amarelinho. Eu particularmente não gosto desse tom de amarelo. Na minha pele não fica bonita. Mas ele cobriu com duas camadas. Deu uma manchada na primeira, mas com duas fechou bem a cor. Esses esmaltes, se vocês não conhecem a linha Impala, eles são vegano, hipo e tem um pincel flat, tá bom? E assim ele ficou com duas camadas. Ele não é um amarelo tão vibrante como tá aí no vídeo na luz artificial. Ele ficou muito vibrante. Mas aí na luz natural vai dar pra vocês ver a cor mais real. Ele é um amarelo mais frio, assim. Uma cor que não combina com a minha pele. Olha, vocês podem ver que minha pele ficou com uma cor estranha. E para comparação, eu usei o Dias de Sol da Avon. Que eu achei bem parecido, mas ele é bem diferente, tá? Aprequei no dedo médio e dá pra vocês verem a diferença. Ele é um amarelão mais escuro. Então aí eu peguei o amarelo voltagem, que eu tinha um amarelo mais claro. E também ficou diferente. Então não tenho nenhum amarelo parecido com esse. A próxima cor é o Foco no Bem-Estar. Que é esse tom de rosa lindo, bem vibrante essa cor. Eu achei essa coleção mais com cores mais clarinhas. Uma vibe mais acalmante mesmo. Não cores muito vibrantes. Gostei bastante. Tem uma cor que, meu Deus, é o meu preferido de todos os meus esmaltes que eu tenho. Vocês vão ficar babando também. E assim ele ficou, gente, com duas camadas na luz artificial aí. E agora na luz natural, dá pra vocês ver que ele não é tão vibrante assim, quase neon, né? É exatamente dessa cor que vocês estão vendo. Olha que rosinho mais lindo. E para comparação aqui, temos o Melancia Sem Semente e o Frutas Vermelhas. O Melancia Sem Semente, dá pra vocês ver que ele é mais escuro. E na unha ficou bem evidente, que é bem diferente. Já o Frutas Vermelhas, dá pra vocês ver que é bem parecido no vidrinho e na unha também. Só o acabamento, que o Davon é semi-mate, né? Mas a cor é o mesmo tom, praticamente o mesmo tom, tá? Achei muito parecido. Só que esse da Avon não vende mais, então é uma oportunidade pra vocês comprarem. Agora vamos começar com os que tem um brilhinho, o Frutacor. Que é essa aí, a cor Ficar na Boa. Esses esmaltes que eu agora vou mostrar, são praticamente misturinhas prontas que a gente faz, né? Num esmalte só. É linda essa cor. Esses esmaltes com o Frutacor, eu não vou ter comparação, porque eu achei bem diferente. Eu não tenho esmaltes parecidos. Então, vou mostrar somente a cor pra vocês e é perfeita, gente. Eu fiquei apaixonada pelas quatro cores. São lindas demais. Esse aí parece muito um da Avon que eu tinha, que era o desenho livre, se eu não me engano. Que tinha um Frutacor azulado e era desse tom, né? De verde. Muito parecido. Fica uma cor muito alegre, muito bonita. Cobre com duas camadas, não manchou. E olha aí o Frutacor dele meio roxinho, azulado. Lindo, gente. Lindo. E aí, na luz natural, ó. Dá pra vocês ver o brilhinho, gente. Fica maravilhoso. Brilha demais os esmaltes. E a próxima cor é a minha favorita. É o Lavanda Pacífica, que é esse tom de roxinho, lilás com brilhos azulado. Fica maravilhoso, gente. Me conta aí qual que é a cor que vocês mais gostaram dessa coleção, que eu quero saber também. E ficou perfeito, gente. Com duas camadas, fica maravilhoso. Gente, paixão por esse vidrinho. Fiquei apaixonada por essa cor. Eu vou até comprar outro pra ter de reserva, né? Porque pode sair de linha. Porque ele é maravilhoso, gente. Eu já postei no Instagram lá e vocês amaram demais essa cor. E assim ele ficou, gente. Com duas camadas. Dá pra vocês ver os brilhinhos azul. Uma cintilância de leve que fica maravilhoso. E aí, na luz natural. Olha aqui, esmalte mais lindo. Paixão mesmo. E a próxima cor é o Mó Paz. Ele é um tom de azul que tem um furta-cor meio avermelhado. Não sei bem dizer a cor que brilha ali. Também ficou bem bonita essa combinação. Olha aqui. E me acompanha lá no Instagram, gente. Já postei fotos adiantadas lá pra vocês. Então, vão lá me acompanhar. Me seguir, curtir, compartilhar as fotos, né? Que vocês adoram. Então, já me segue por lá. E assim ele ficou, gente. Olha, tem um brilhinho meio avermelhado, meio rosado. Que deixa o esmalte maravilhoso. Dá um acabamento totalmente diferente. E aí, gente. 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 E aí, eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição, caso vocês queiram ver, tá bom? Eu comprei lá pela Shopee e paguei, eu acho que R$38,00 na coleção inteira. E aí, está ele, ó o brilhinho dele, meio avermelhado. Ficou bem bonito, gente, com esse tom de beige. E agora, na luz natural, olha que cor mais delicada, bem discreta, muito bonita essa cor. E agora, eu vou contar mais um pouco pra vocês sobre o óleo bifásico. E falar pra vocês sobre o óleo bifásico multifuncional da Impala. Que contém vitamina E, depantenol e blended óleos, para maior proteção, nutrição e hidratação das unhas e cutículas. Então, ele é mais um hidratante aí pras cutículas, pras unhas. Você pode usar ele antes da, sem esmalte, ou depois que você esmalta as unhas. Mas não pode usar antes de você esmaltar, tá bom? Sempre tem que usar sem esmalte, ou você ali, depois da sua esmaltação. Ele vem assim, ó, meio óleo e meio água, né, dividido. Aí, você dá uma chacoaiadinha, pra misturar bem, né, os nutrientes e tudo mais. Eu masturei bastante. Ele tem uma leve fragrância, né, gente? É, como toda coleção. Mas, eu achei o cheirinho do óleo muito melhor do que dos esmaltes. Aí, você aplica assim, ó, na cutícula. Ótimo pra depois da esmaltação. Só que ele não é um óleo secante, então, ele não vai ajudar a secar sua unha. Ele só vai te dar nutrição ali, as cutículas, né? E aí, você deixa assim, e fica cheirosa, muito cheirosa. O cheiro pode incomodar algumas pessoas, né, que não gostam. Mas, o cheiro, assim, me lembra sabonete, sabe? Cheiro de sabonete, sim, cheiro de que você tomou banho. É aquele cheirinho mais suave, sabe? Não é um cheiro tão forte. Já a linha de esmalte, eu já senti um cheiro bem mais forte do que o óleo. E se você tiver num dia não muito bom, pode te dar dor de cabeça, né? Então, os esmaltes, eu achei um cheiro bastante forte, porque já junta os componentes de esmalte, né? O esmalte em si já é forte, e mais com uma fragrância ali que não combina tanto, deu um cheiro a mais e ficou bastante forte. Já o óleo bifásico ficou mais suave, tá? Muito cheirosinho, eu gostei bastante. E aí, você usa, antes, você usa, né, sem esmalte nenhum, o dia que você não quer usar esmalte, você usa só pra hidratar suas cutículas. E também dá pra você usar depois a sua esmaltação. Então, essa é a função desse óleo bifásico, e eu posso dizer pra vocês que eu estou amando esse produtinho. Gostei bastante. Agora, eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram dessa coleção nova da Impala, me conta aí qual foi a sua cor favorita. Vou ficar grata em saber. E qual que foi que você não gostou tanto? E se você gostou do tal do óleo bifásico da Impala, me conta aí também. Um beijo e até o próximo vídeo.